Música Tudo começou há mais ou menos uns 20 anos atrás Quando eu precisava lavar minha moto Eu achava que alguém tinha que lavar Até porque eu não tinha como lavar, não tinha tempo E ao levar em uma certa pessoa Ou em algumas pessoas Eu nunca ficava 100% satisfeito Até que um dia eu falei Bom, agora eu vou lavar minha moto E nessa eu comecei a usar escovinha de dente Pincels especiais que eu mesmo fazia, montava E as pessoas, os meus amigos que também tinham moto Começavam a dizer assim Pô, vai lavar minha moto também Desse jeitinho mesmo, com escovinha de dente e tudo Eu falei, não, eu não vou lavar não, eu lavo a minha Porque uma lavagem dessa é cara Brincando com eles E eles falaram, mas eu pago, porque vale a pena E acreditando nisso aí, eu comecei a trabalhar Comecei a lavar motos deles Eu vim com um hobby, que depois vim com um profissionalismo E hoje eu tenho minha loja oferecendo a vocês Um embelezamento, que não é lavagem É um embelezamento da sua moto Da minha moto Da moto de todos que quiserem vir me conhecer Não é só o dinheiro que vale É a amizade E o crédito, pra mim, é muito mais importante Então essa é a minha tese E eu não mudo jamais Aqueles que quiserem me conhecer É só vir aqui Rua Ceará 73, Loja B, Praça da Bandeira Loja Sem Motos Rua Ceará 73, Loja B, Praça da Bandeira